Vamos para a matéria? Pode ser? Olha, essa matéria que eu vou chamar agora aconteceu no bairro Algodual. Claro que a investigação segue por parte da polícia judiciária, mas os fatos, né? Infelizmente o acidente aconteceu na última terça-feira. Nós saímos aqui do programa, fomos direto para lá para ver esse acidente. Um acidente gravíssimo envolvendo uma idosa. Segundo o que consta em relatos de familiares e também de pessoas que estavam no local, de vizinhos, é que um carro desgovernado, sem ninguém na direção, desceu a ladeira e acabou atingindo em cheio o carro dessa idosa. A idosa estava para o lado de fora, ou seja, ela foi prensada entre o muro e os dois carros envolvidos no acidente. Vamos entender melhor esse grave acidente que aconteceu no bairro Algodual. Pode soltar. Nesta noite de segunda-feira nós estamos aqui no bairro Algodual. Bem ao lado da SP304, acesso aqui para o bairro Algodual, na rua Manuel Oliveira Diniz. A entrada aqui para o bairro. Um acidente gravíssimo, né? Acaba de acontecer. Segundo aí, alguns relatos, o veículo estava parado aqui. Um veículo prata. Esse veículo, segundo aí alguns relatos, ele acabou descendo desgovernado. Desgovernado, não tinha ninguém dirigindo ele. Ele acabou descendo, fazendo a curva, invadindo a calçada, invadiu a calçada e acabou atingindo um outro veículo. Um Gol. Onde, num momento, era o proprietário que estava saindo, justamente aí para uma festinha, né? É um casal de idosos. A idosa estava do lado esquerdo do veículo e foi atingida pelo próprio carro que prensou ela na parede. Essa idosa, ela teve ferimentos graves na perna e no pé foi socorrida pelo SAMU. A gente vai descer aqui, mais ou menos fazer o caminho, segundo relatos, que o veículo acabou descendo aqui. É uma ladeira. A rua Manuel Oliveira Diniz, ela é uma ladeira, bem íngreme aqui. A gente pode perceber que o veículo, a perícia não chegou indo, né? A perícia vai levantar todos os detalhes, mas o veículo acabou descendo aqui a ladeira, invadindo a calçada. No momento, a gente não tinha essa moto aqui, né? Acabou invadindo a calçada, passando por cima aqui dessa primeira calçada e atingiu o veículo Gol que estava saindo de dentro da garagem. O impacto foi tão grande que o veículo Gol praticamente teve a coluna totalmente comprometida aí. E ele fez o giro e acabou atingindo a idosa, uma idosa que estava saindo de dentro de casa. O impacto foi grande, né? Também derrubou o portão e acabou destruindo o veículo Gol. A gente vai conversar agora com o Sr. José. O Sr. José, que é parente também da vítima, ele vai relatar em detalhes, né? Como tudo aconteceu. O Sr. José. O Sr. José. Música Seu José, quando o senhor chegou, o que o senhor se deparou aqui? Então, eu deparei com a minha sogra caída ali, meu sogro nervoso, porque a gente ia sair para comemorar um aniversário, né, da minha filha, e ela ia sair, minha sogra, ela estava do lado de fora do carro, e veio esse carro, desceu e bateu, bateu no carro aqui no portão, quebrou o portão e machucou. Agora ela foi socorrida, numa situação muito grave, e o rapaz do carro, eu não conheço, ele fugiu. As polícias estão indo atrás para ver se encontram a pessoa que desceu com esse carro aqui. Agora, o carro está trancado, a gente repara que o freio de mão está baixo e está desengatado também, né? É, a segunda informação do pessoal aí, falou que ele estava num bar aqui, bebendo, e o carro desceu sozinho. Sozinho, desgovernado, sem ninguém. Governado, sem ninguém dentro. Provavelmente ele deixou desengatado, sem o freio de mão, só que isso aí é a perícia que vai ter que ver agora, né? Perícia que vai levantar. O que a gente repara que o impacto foi tão grande que o carro acabou sendo jogado para o outro lado, justamente o carro, né, do esposo, que acabou prensando ela na parede. Isso, é isso mesmo. E quebrou até o portão da casa também. Agora, uma situação, né, puxa vida, praticamente aí, 8 horas da noite, num acidente como esse, um carro desgovernado, acabando uma situação como essa. Daí, atenção, né, justamente para quem está com o veículo, de tomar cuidado, verificar o freio de mão, deixar o carro engatado, para acontecer um tipo de coisa que aconteceu hoje. Ah, certo. E outra coisa, isso daí não pode nunca acontecer. Invadiu uma calçada, graças a Deus, que ela estava do outro lado do carro, montando. Se ela estivesse aqui, ela podia ter matado ela. E outra, ele foi responsável de não socorrer também, ele fugiu. Não está encontrando a pessoa. O carro estava parado ali, quando todo mundo começou a correr, de quem quer o carro, desapareceu. O proprietário não chegou. Desapareceu, não achou até agora. Sumiu. E não veio até agora. A gente vai aguardar, a perícia está vindo para o local também, eu já vi isso que se asidentou. Uma senhora, quantos anos ela tem? Ela está com 78 anos. A dose que acabou saindo muito machucada, né? Isso, é isso aí. Foi socorrido pelas equipes, o SAMU levado até a Unimed Piracicaba. E nesse momento a gente aguarda, com a presença da Polícia Militar aqui, aguardando também a chegada da perícia, que vai realmente analisar esse veículo. Já aqui de pronto, a gente pode mostrar a imagem, a gente já consegue enxergar pelo lado de dentro, a gente vê o freio de mão abaixado e a gente vê também o câmbio na posição de ponto morto. Claro que o carro está trancado, a perícia vai chegar até o local, provavelmente o carro vai ter que ser aberto e aí ver por que ele está ou não desengatado. Mas o freio de mão daqui dá para ver que o freio de mão está baixo, né? O freio de mão não está puxado. É uma situação lamentável, lamentável o que aconteceu. Numa segunda-feira tranquila, o bairro aqui é tranquilo, a moradora sendo de casa, indo para o aniversário da neta em uma situação como essa. Um veículo aí provavelmente desgovernado, acaba subindo a calçada e atingindo essa idosa aí, infelizmente. E o que falou o Sr. José, a situação aqui, tem muitas pessoas que ficam aqui para o lado de fora da calçada sentada, a gente vê uma descida, ao lado ali é o bar, né? Onde supostamente o proprietário, segundo foi dito, o proprietário estava nesse bar e o carro saiu daquela parte de cima. Vou pedir para a Maria mostrar. Olha, é uma ladeira aqui, né? Cerca aí de 300 ou 400 metros. É uma ladeira bem forte, então o veículo pegou embalo, foi o suficiente para ele pegar embalo nessa descida, né? Subiu por cima dessa calçada e acabou atingindo o veículo aí da proprietária que mora na residência que saiu gravemente ferida, né? É claro que os moradores aqui, não só os moradores estão indignados, né? Como também toda a família que está nesse momento aqui e quer saber o que de fato aconteceu. A idosa foi socorrida, né? Prontamente por equipe do SAMU, levada até a Unimed Piracicaba. Os moradores, família, quer saber o que de fato aconteceu. Se for isso exatamente, o veículo desgovernado e o proprietário estava, né? Como consta aí, o pessoal está falando que ele estava dentro do bar, né? Isso vai ser levantado ainda no inquérito, mas se isso aconteceu, de total responsabilidade do proprietário. De total responsabilidade. Pode ter acontecido uma falha mecânica, né? O freio de mão pode ter sido solto, enfim. Tudo isso a perícia que vai avaliar. O fato que é um acidente gravíssimo envolvendo uma idosa aqui no bairro Agodoal. Vamos conversar com o Carlos, né? O Carlos também é morador aqui na rua. O Carlos mora aqui na esquina. E há um tempo atrás nós fizemos uma matéria justamente falando aqui da sua rua, que é muito perigosa, né? Isso. O correto seria ser mão única, né? Para evitar um pouco o acidente. A gente percebe agora que ônibus descendo aqui, veículo subindo, não passa dois veículos aqui, né? Não. Dificilmente. Acontece muito acidente aqui também? É, quase. Acidente como esse, praticamente foi a primeira vez. Mas vira e mexe? Chega perto, muito perto. Carro andando de frente aqui um com o outro nas travessas? Sempre escovo, freada, de moto, carro. Todos vêm já da rodovia e acabam mantendo a velocidade quando descem aqui, né? É. Ou tem que ser mão única ou uma lombada, alguma coisa para diminuir a velocidade, né? Você chegou a ouvir o barulho na hora do acidente e você estava na sua casa? Estava assistindo. Escutei o barulho, saí para olhar a área e vi um monte de gente subindo. O pessoal já correndo, né? O pessoal correndo e escutei, eu comecei a ouvir choro. E aí você, a cena que você viu, justamente essa senhora aqui com a perna machucada, né? Isso. Uma situação grave aqui, o cara está falando para nós. E a rua, a gente percebe uma rua muito estreita mesmo, com movimento muito grande de acesso a SP304. O ônibus passa pelo local, caminhões, motos, quer dizer, uma rua com muita, um fluxo muito alto e como falou o morador, deveria ser pelo menos uma mão só, mão única aqui para evitar um pouquinho mais os acidentes. E, Carlos, na hora você falou que tinha um amigo seu subindo aqui de carro com a família, é isso? Estava subindo com a família. Pelo que ele falou, ele teve que praticamente subir na calçada para não ser atingido também. Ele chegou, então, no caso dele, ele viu o carro desgovernado, descendo a ladeira, quase que bate na sorte que ele jogou para cima da calçada para poder fugir. Isso. Ele chegou a falar para você que tinha alguém na direção, não chegou a enxergar, não? Falou que não tinha ninguém. Não tinha ninguém dirigindo? Provavelmente o carro, pelo que foi falado, estava sem freio de mão e desengatado. Descendo a ladeira. A sorte dele é que ele conseguiu jogar o carro dele para cima da calçada e fugir, se ia ser um acidente também envolvendo ele. Isso. A gente vai estar aguardando, nesse momento chegou mais viaturas da Polícia Militar também, que estão levantando aí o proprietário do veículo que se envolveu nesse acidente. A gente vai ter um acidente. Pois é, gente, triste acidente. A senhora, então, a idosa foi socorrida até a Unimed. Ela passou por cirurgia, toda a equipe, né, equipe de médicos muito bem preparados, fizeram a cirurgia. Ela está aguardando, né, o período agora de aguardar a questão, né, se vai evoluir, né, mas ela está sendo muito bem atendida. O rapaz aí, o proprietário do carro, foi identificado pela equipe da Polícia Militar e agora ele vai responder aí, né, por essa situação junto à Polícia Judiciária.